Daqui a pouco, no Jornal Nacional. Esse programa é livre para todas as idades. Oferecimento Conjunto Nacional. 45 anos, 45 carros para você. Três. Oi, gente. Aqui é o Jornal Borraca. Todo mundo ama o Jornal José. Hoje, lá no clube, uma menina que morreu. Porque ela estava em uma piscina, a piscina era fruta, aí puxaram, aí pincaram a boca rara, ela acertou a piscina, pincou o cabelo dela prendendo o raro, e o cabelo dela ficou embolando, aí cada vez ela ficava assim, ah! Aí ela acabou, ficou sem dar, e agora ela acabou morrendo. E tchau! Agora, ela fica em uma piscina. Boa noite! Ah! O parquinho está vandalizado, como diz o repórter Rafael. O parquinho de Caldas Nova está todo destruído, ele serve. Ei, quer que o meu parquinho? Está aqui o meu parquinho? Ei, quer que o meu parquinho? Mostra. Mostra. Ei, o que eu dei parquinho, você chama e tudo isso é feito para as crianças? Para com isso agora. Mas isso é muito errado. Eu acho. Vou chamar a polícia agora. Volta aqui. Eu vou chamar a polícia. Até agora nem uma solução foi tomada. Eu vi, eu vou por aqui. Até agora nem uma solução foi tomada. Oi, gente. É o Hulk que vai entrar. Foge! E aí E aí Aqui no Jornal do Rafa, o programa de hoje é sobre animais. Aqui no Jornal do Rafa, oi gente, aqui no Jornal do Rafa, agora o programa é sobre procurar um pouquinho de animais. Aqui no Jornal do Rafa, oi gente, agora a gente está aqui, muito mais perto, aí agora a gente vai tentar procurar animais. Aqui no Jornal do Rafa, a gente vai ver a flora goiana, aqui em Caldas Novas, no Jornal do Rafa. Agora ficou melhor, né? Aqui no Jornal do Rafa, oi gente, eu sou brilhante. Jaca. É a jaca. Já acabou, Jéssica? Está acabando um quadro só e flora, até amanhã. Você vai ser folha, dando um experimento. Como se tornou uma taxa, né? E você que arrancou uma flor, bateu na flor e eu fiz isso. Não. Até amanhã. Encontrado na rua, mas foi uma isso muito esquisita, com cabeça de TV. Agora, gente, a gente vai falar sobre palhaços da Caceno. Ei, ei, ei.